Fala aí galera do canal Vida de Gamer na Espanha. Bom galera, hoje eu trago mais uma caçada gamer pra vocês, mais uma série daqueles vídeos que eu sempre coloco aqui. E uma caçada numa loja chinesa. De novo, o que eu fui fazer numa loja chinesa? Bom galera, vocês sabem que eu gosto muito de organizar os meus videogames. E eu acabei comprando aquele Nintendo 64 Azul da minha caçada gamer. Eu coloco aqui o vídeo pra vocês também. E aquele Nintendo DSI branquinho, de uma das últimas caçadas games que eu fiz também. E eu tava precisando justamente de armazená-los de uma maneira, já que eles não vieram com caixa. Eu não gosto também de guardar o videogame na caixa, porque você fica abrindo, fechando a caixa, retirando tudo. E isso também pode, já que você tem a caixa, pode danificar. Então eu gosto de guardar a caixa e ter o videogame guardado de outra maneira. Então, como eu sempre faço, eu compro umas bolsas ou umas mochilas pra guardar os meus videogames dentro dessas mochilas. Então o que eu fiz foi comprar duas bolsas. Depois, olha, eu vou mostrar aqui a nota pra vocês. E eu acabei comprando mais duas bolsas que me estavam faltando pra guardar esses meus videogames. Então, galera, a primeira bolsa aqui que eu tenho é uma bolsa que eu já mostrei aqui pra vocês num vídeo também de uma caçada gamer que eu fiz. E acabei comprando essa bolsa aqui. Olha só, galera. É uma bolsa bastante legal, porque ela não é grande nem pequena. É simples, que eu gosto. Não tem aqueles bolsos e mais bolsos pra você ficar separando as coisas. Eu também não gosto disso. E é uma bolsa simples que pode caber aqui em um Playstation 2 FAT, um Mega Drive, um Mega Drive ou primeiro modelo e tudo isso. E ainda vem com uma alça pra você levar a tirar colo se você quiser. É uma bolsa simples. Eu também não quero nenhuma bolsa de proteção, nada disso. É só mesmo pra mim guardar e organizar meus videogames. Tá vendo, galera? Não é nada bonita também, olha só. Ela não é bonita nem nada disso, mas o que eu busco é o preço e funcionalidade. É uma bolsa de boa qualidade e tudo. E, bom, o preço eu tenho dele aqui, olha só. Eu paguei... Não sei se vocês podem ver aí. 1,75€ na bolsa, menos de 2€. E eu tô comprando bastante dessas bolsas por elas serem baratinhas e práticas. Vocês podem dar uma olhada aí, tá vendo? Bom, aqui dentro eu vou guardar meu Nintendo 64. Depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês como é que eu vou fazer. E a outra bolsa que eu comprei foi essa bolsa vermelha aqui. Vamos abrir ela, olha só. Ela é completamente nova. E já é uma... Não é uma pochete, mas também não é uma bolsa lá muito grande, olha só, galera. Nessa bolsa aqui eu vou guardar um dos meus portáteis, olha só. Ele tem uma bolsinha aqui, tá? Pra você guardar o carregador, algum cabo, caso necessite, tá vendo? E tem uma segunda bolsinha aqui também, ó. Eu não vou abrir, olha só. Tem uma pequena bolsinha aqui também, pra você guardar aqui na parte da frente. E tem a bolsa principal aqui, aqui embaixo, com uma alça, a tiracola, pra você levar a tiracola também. Tem uma segunda bolsa aqui, olha só, galera. Pequena, pra guardar algum fone de ouvido, ou algo assim que você precise. E aqui atrás, mais uma outra bolsa aqui, ó. Pra vocês verem aí, ó. Uma segunda bolsa aqui. Então, é uma bolsa bastante legal pra guardar os portáteis e tudo isso. Que você pode guardar o portátil bem protegido aqui. E carregador, fone de ouvido e outras coisas mais. E todos os acessórios aqui nas bolsas laterais. Essa aqui não tem o preço aqui, beleza, galera? Mas eu mostro o vídeo pra vocês aí, eu mostro a nota. Então, como vocês podem ver aí, ó. Não sei se vocês podem ver. Deixa eu ver se a câmera foca. Bom, enfim. Uma bolsa me custou 1,75€. E a outra bolsa me custou 1,50€. As duas bolsas me custaram 3,25€. Não sei se vocês conseguem. Não sei se a câmera consegue focar aí. Mas as duas bolsas me saíram a 3,25€. E é a maneira que eu achei, assim, que o melhor custo-benefício que eu tenho aqui pra guardar os meus videogames de maneira adequada. Também não gosto de deixar eles na caixa. Pelo motivo de ficar abrindo, fechando a caixa e tudo isso. Já que eu quero guardar a caixa. Já que os poucos videogames que eu tenho a caixa, eu quero guardar aí e ter a caixa intacta também. Beleza, galera? Bom, tá aí as bolsas pra vocês verem. Esse foi o vídeo de hoje dessa caçada gamer que eu fiz. Tudo é relacionado, apesar de não ser videogame, tudo é relacionado a videogame. E eu acho legal compartilhar essas experiências com vocês. Pra vocês também terem ideia de como vocês podem guardar os videogames de vocês. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Dê like aí embaixo no vídeo pra que eu possa ter um incentivo de postar sempre esses vídeos pra vocês. E coloquem aí nos comentários como é que vocês guardam os videogames de vocês. E se vocês acham se é vantagem guardar os videogames em bolsas, assim, em bolsas, mochilas. Ou se vocês têm outros métodos pra guardar os videogames de vocês. Em caixas, naquelas caixas plásticas, não sei, ou em bolsas. Coloquem aí nos comentários aí embaixo. Vamos discutir um pouco de como é que vocês fazem a organização de vocês, dos videogames. Como é que vocês fazem, onde vocês guardam os videogames de vocês, mais que nada. Tá bom, galera? Bom, esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido. Falou, valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho